É gente, é o seguinte, a prova de vocês, já corrigi tudo, já corrigi tudo já E assim né, a prova foi uma merda, foi uma merda, a maior nota da prova foi 5 Eu fico sem entender, eu fico sem saber o que fazer, porque eu dou uma aula de um jeito Eu tento mudar minha aula, faço de outro jeito, faço de uma maneira mais dinâmica E acontece o quê? A mesma nota Gente, isso não é ruim pra mim, não é ruim pra vocês, minha gente Caramba mano, pensa, enquanto vocês estão brincando aí, tirando nota baixa O concorrente de vocês mano, tá lá estudando, se matando de estudar Se matando de estudar mano, pra quê? Pra passar e fregar minha cara em vocês velho Pô, a maior nota 5, faço prova aberta, reclama, eu boto prova fechada Tira 5 mano, vocês querem que eu faça mais o quê? Só se eu der a resposta agora Fala Gabriel, o que foi? Ei professor, é o seguinte, eu vou falar a verdade O que todo mundo já queria falar O senhor é muito chato meu irmão, o senhor é chato pra cacete O senhor não sabe ensinar não meu irmão O senhor pode botar aula de um jeito, mudar pra outro jeito A gente não gosta do senhor não mano, você é chato Se a gente tá aqui parado, a gente olha pro lado Tu já quer reclamar com a gente, a gente não aprende Porque a gente não quer, não quer aprender com o senhor não O senhor é chato meu irmão, nem culpa da gente não, é culpa do senhor Então a gente não pode fazer nada dessa caceta Um dia eu sentava aqui, eu fui pedir uma borracha Fui pedir uma borracha A Cleitinho, o senhor falou o quê pra mim? Que eu não queria estudar Caceta, se eu pegar a borracha foi porque eu queria pagar o negócio, né? Eu tava corrigindo meu erro Eu tava estudando Por isso que eu fui pegar a borracha Aí qualquer coisa que a gente for aqui na sala O senhor vem falar merda O senhor vem falar merda Gabriel, você fala direito comigo Porque eu sou o senhor professor, não sou o seu pai Meu pai é uma caceta, professor Eu sei que o senhor não é meu pai Eu sei que o senhor é meu professor É por isso que eu tô falando Meu irmão, você não sabe ensinar, velho Você chega em dois minutos na sala de aula O senhor já escreve o quadro todo Quando eu abro a caceta do meu caderno O senhor apaga Aí depois reclama Ah, Gabriel Por que o seu caderno tá tudo em branco Por que, caceta? Três minutos de aula, tu já apaga o quadro Aí tu quer que a gente aprenda como? Aí tu vai adiviar o que tu escreveu, ué? Pelo amor de Deus, professor Aí não Aí eu vou e penso Ah, já que ele apaga rápido Eu vou pegar o celular pra tirar foto do quadro Nessa caceta Quando eu pego o celular pra tirar foto O que é que o senhor fala? O que é que o senhor fala? O que é que o senhor fala? Vai responder mesmo, professor? Tá ficando doida? O senhor fala o quê? Guarda o celular que não pode usar o celular na sala de aula, não Aí como é que a gente fica? Como é que a gente aprende desse jeito? Tá vendo que o errado é você? Gabriel, sai da sala Não, beleza, pô Eu não vou fazer questão não Eu saio da aula mesmo Eu vou sair da aula com muito gosto E com a cabeça levantada Com a minha cabeça erguida, professor Tá ligado, não? Oxe Porque eu lá fora Eu não vou aprender Se eu tiver aqui dentro Eu também não vou aprender Porque o senhor não sabe ensinar A culpa não é nossa não A culpa é do senhor E eu vou levar a cadeira junto comigo também Vou levar a cadeira junto comigo Porque eu vou jogar ela no seu carro E eu vou levar a cadeira junto com o senhor